Eu acho muito lindo esse trabalho que as pessoas fazem e ajudar as pessoas, principalmente em outros países que é tão difícil a gente alcançar eles. Eu acho que eles ficam muito felizes também de receber pessoas que orientem eles, que aconselham, que dêem carinho, proteção. É tão difícil de passar por problemas. Eu agradeço e dou parabéns para vocês. Obrigado. Quem vai gravar? Você vai gravar?